Olá turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Todo mundo feliz porque é o último dia da semana, vai ter o sábado e o domingo para descansar, certo? E toda sexta-feira a gente estuda português, certo? Vamos fazer a correção da nossa atividade de casa. Quero que vocês peguem a ficha, tá? Para que não deixem erros na atividade de casa, vocês confiram bem direitinho as respostas, tá bom? Coloquem o nome completo e a data. Eu vou começar com a ficha, certo? Ficha de atividades, páginas 5 e 6, certo? Primeira questão. Encontrem no caso a palavra os substantivos femininos de leão, menino, homem, padrinho, primo, tio, sogro e moço. Femininos, né? Então nós vamos encontrar aqui, ó, o de leão, a gente vai encontrar leoa. Vamos ver onde é que está a leoa, bem aqui, ó, leoa, de leão, feminino é leoa. O de menino, quem respondeu que o feminino é menina, tá correto, tá certo? A menina vai estar bem aqui, ó, menina, certo? O feminino de homem, né? Mulher, bem aqui mulher, certo? O feminino de padrinho é madrinha, tá bem aqui em cima, madrinha, certo? O feminino feminino de primo é prima, tá bem aqui junto com mulher, ó, prima, certo? O feminino de tio é tia, bem aqui escondidinho tia. O feminino de sogro é sogra, a sogra está bem aqui, certo? E o feminino de moço é moça, bem aqui o moça, certo, galera? Espero que vocês tenham conseguido encontrar todas, quem não conseguiu vai conseguir agora, certo? Vamos agora para a segunda questão, reescreva os substantivos femininos que você encontrou no caça-palavra. E aí vocês vão escrever aqui, né, ó, leoa, sogra, menina, moça, madrinha, mulher, tia e prima, tá certo? Na terceira questão, recorte de jornais ou revistas ou outros materiais impressos. Cinco palavras no singular e cinco palavras no plural, depois colhas nos espaços correspondentes, certo? Então, são cinco palavrinhas no plural e cinco palavrinhas no singular, certo? Singular é quando eu estou falando somente de um e plural é quando eu estou falando de mais de uma coisa, certo? Agora vamos para a atividade do livro, correção do livro, página treze e página quinze. Vamos começar na página treze. Associe cada palavra masculina à correspondente feminina, certo? E aqui a gente vai fazer assim, ó, o irmão vai ser, eu vou ligar para a irmã, o leão eu vou ligar para a leoa, né, masculino e feminino. Galo vai para a galinha, rei vai para a rainha, certo? Pai vai para a mãe, cavalo vai para a égua, herói, 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 her Identifique se os substantivos a seguir são masculinos ou femininos. Acrescente o O quando ele for masculino e o A para feminino, certo? Aí aqui, ó. A casa. Então, casa é feminino, né? O livro. O caderno. O carro. A mochila. Até porque eu não posso dizer o mochila, né? A lancheira. O uniforme. A janela. Certo? Ok? E agora a gente vai para a página 15, certo? A gente já corrigiu a página 13. Agora a gente vai fazer a correção da página 15, tá? Aqui, ó. Bem aqui a página 15. Deixa eu aumentar um pouquinho. Para vocês visualizarem melhor. Pronto. Vamos lá. Escreva o plural das seguintes palavras terminadas em? ão. Vamos lá. O plural, tá? Coração. Eu estou falando só de um coração, né? Mas quando eu coloco o plural vai ficar com corações, certo? Irmão. Irmãos. Ok? Limão. Limões. Certo? Caminhão. Caminhão. Cão. Cães. Pão. Pães. Capitão. Capitães. Guardiães. Guardião. Guardiã. Guardiões. Tanto pode ser guardiões como pode ser guardiães. Certo? Dos dois jeitos vai estar correto. Ok? Corrijam de vocês. E vamos para a segunda questão. Escrevo o singular e o plural dos objetos. De acordo com o número de vezes em que eles aparecem na imagem. Aqui eu só tenho um livro, né gente? Então vai ser livro. Mas se eu tiver mais de um eu tenho que colocar no plural, né? Livro. Certo? Singular e plural. Celular. Somente um. Celulares. Dois, né? Plural. Coelhos. Singular. Somente um. Coelhos. Está no plural. Mais de um. Certo? Ok, galera? Muito bem. Estou orgulhosa de vocês. Muito orgulhosa mesmo. Certo? E agora, a gente vai para o conteúdo de hoje. Coloquem na página 16. Do livro de vocês. Está certo? E aí nós vamos estudar o conteúdo hoje. Vogal mais Z. Certo? Ou seja, as vogais. Qual é? A, E, I, O, U. Junto com a letra Z. Certo? Juntinha, de mãos dadas. Certo? Então, como é que vai ficar? Sem o Z. A, E, I, O, U. Com a letra Z fica as, es, is, os, us. Tinha o mesmo som de S? Isso mesmo. É o mesmo som de S. Mas, na verdade, é a letra Z. Certo? Observe as palavras ao lado e leia cada uma delas em voz alta. Vamos lá. Rapaz, arroz, avestruz. Certo? Todas essas palavras terminam em vogal, mas a letra Z. Rapaz termina com AZ. Arroz termina com OZ. E avestruz termina com o Z. Certo? Ainda que a letra Z, nesta posição, tenha o som de S, essas palavras estão no singular. Tá bom? Mesmo tendo o somzinho de S no final, né? Essas palavras, elas estão no singular. Porque, às vezes, a gente não coloca o... Por exemplo, se a gente tiver aqui a palavra lua. Se a gente for colocar no plural, a gente vai colocar luas. Um S no final, né? Mas essas daqui, elas têm o som de S. Rapaz, arroz e avestruz. Mas não estão no plural. Estão no singular. Tá bom? O plural das palavras terminadas em... As, es, is, os e us. É formado quando acrescentamos ES. Muito fácil. Agora ficou bem fácil. Olha aqui, ó. Rapaz. Vamos colocar o plural de rapaz. Olha só. Ele tá dizendo que quando terminar, a palavrinha terminar com a vogal e a letra Z, eu vou colocar o plural ES. Então, aí tem rapaz. Ó, rapaz. Certo? E aí, eu vou colocar o E e o S no final, né? Então, vai ficar, ó. Rapazes. Só acrescento. Ficou muito fácil. Arroz. Arrozes. Né? Avestruz. Avestruzes. Avestruzes. Certo? Ok? Agora, vamos pra cá, pra baixo, que deve ter mais exemplos pra gente. Tá bom? Ó. Albatroz. Termina com o Z e tem o som de S. Vamos colocar no plural. Albatrozes. E aí, o Z realmente fica com o som de Z mesmo. Aqui, ele tem som de S, mas quando eu acrescento ES. Pra colocar no plural, vai ter o som de Z mesmo. Tá bom? Nós. Nozes. Só acrescento o S. Ok, gente? Entenderam? Terminamos o nosso conteúdo de português da sexta-feira. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, porque foi muito, muito, muito fácil. A tia Camila vai passar uma atividade pra complementar o aprendizado de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem o que fazer. Tá bom? Estudem. Tirem a sexta-feira para estudar, porque vocês vão descansar muito no final de semana. Tá certo? E qualquer dúvida, vocês nos chamem. Tá bom? Beijo e até segunda.